Um vento balançou meu barco em alto mar Um medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui Um vento ele acalmou, um medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais honrar, pois firme está minha fé No meu batim está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais honrar, pois firme está minha fé No meu batim está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou seu vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer pra mim O vento balançou meu barco em alto mar O medo me cercar ou seu vento O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento acalmou O medo me cercou Quando ele oventou, o mar obedeceu Não temo mais honrar, pois firme está minha fé No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento sofrer Seu nome eu clamarei, ele me guardará Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá No meu barco está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento sofrerá Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Música O vento balançou Meu barco em alto mar Música